O Rio São Francisco, ele sempre me emocionou. Atravessar a ponte, olhando o sol, bater no rio, é hipnotizante, né? Se ele traz uma emoção, uma sensação, é se imbuir de uma energia. Meu nome é Jorge Romero Soares, tenho 43 anos, casada, cozinheira. Nasci na beira do rio, em Paulo Afonso. Morei em Recife durante mais de 30 anos. Voltei para a beira do rio há 13 anos, em Petrolina, e é aqui que eu quero morrer. E vim para a Petrolina começar a vida do zero. Comecei a me virar com o que eu sabia fazer, que era cozinhar. Eu recebi uma proposta para fazer um projeto da cantina do café que ficaria dentro do hospital. E pude abrir o que era o embrião da cafeteria. Alguém me apresenta a sol. E aí é quando as coisas maravilhosas começam a acontecer na minha vida. E desse encontro, nasceu uma relação linda e maravilhosa, afetiva. E uma relação profissional também. Sol comprou essa ideia de a gente seguir adiante com o café, fazer um café cultural. A gente vendeu a casa, investiu. Sonho, investimos dinheiro, noites de sono. A gente erra muito antes de acertar. Era esperado que a família não acreditasse. É uma reação que a gente até entende. Mas assim, eles acreditaram como se fosse uma pessoa com 18, 19 anos começando a vida. Então isso é uma gratidão, é um exemplo de amor além do consanguíneo. Essa é uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida, ter nascido numa família de pessoas que se amam. Porque foi difícil para eles aceitar a minha sexualidade. Eu e Sol já tínhamos quase três anos de relação. A gente não imaginava o que vinha pela frente, do que viria a ser o primeiro casamento homofativo da região. Foi uma das maiores emoções e um dos maiores medos que eu senti na minha vida. E entramos eu e Sol de mão dada no auditório. E aí o início de vaia começou, mas aí os amigos começaram a aplaudir. E eu ganhei uma família inteira. Veio o Siddhartha, veio o cachorro, veio a família já estava pronta. E aí hoje, em vez de eu não ter mais o cachorro, mas ter uma tartaruga. Então essa coisa da identidade é o que faz a diferença. Essa relação de proximidade com o pescador, com quem está cuidando ali do peixe. E me dando um produto que é garantido, que é fresco. E de levar isso para o mundo. Não só trazer o mundo para cá, como levar o de cá para lá. Mas eu pego um brownie, boto uma calda de uva, faço um cheesecake de um bucajá. Isso eu só vou ter aqui. Que as pessoas conhecessem essa maravilha que só encontram aqui. Eu fico tão envolvida no preparo, na alquimia que é, na concentração. Eu não me sinto trabalhando. Cansa fisicamente, mas é um cansaço totalmente prazeroso. É isso que eu gosto de fazer.